O governo federal entrega hoje amanhã 184 retroescavadeiras e 98 motoniveladoras no valor total de 67 milhões de reais que vão beneficiar mais de um milhão de pessoas que vivem nas zonas rurais de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Maranhão, Roraima e Santa Catarina. Os equipamentos que fazem parte do investimento do PAC-2 vão promover a recuperação de estradas vicinais e facilitar o escoamento da produção de cerca de 150 mil famílias de agricultores familiares nessas regiões. As estradas em boas condições de circulação, além de facilitar o escoamento da produção agrícola, facilita também a circulação de ambulâncias do SAMU e de transportes escolares nessas regiões. De Brasília, Cleide Lopes. Legenda Adriana Zanotto